É rapaz, essa vida não presta não, hein? Hein? E aí, Soneri, meu jovem? Oi, Reginaldo. Fala comigo. Olha o Zé Arlinho na fita aí, ó. É, é nóis aí, ó. Meu Deus do céu. Pelo horário, hein? O pau tá quebrando, hein? Essa turma nossa não para, não, hein? Que equipe, hein? Vamos embora. Soneri, faz cagada aí, não, hein? Aqui é pintor de primeira qualidade, rapaz. Ó, ó. Tá doido. Isso aqui, você não aprendeu com o Enes, não, né? E aí, você tá doido? O Enes. Tá fio doido aí, não. Aqui, o Enes falou que ia vir e não chegou aqui até agora, rapaz. A mulher dele não deixou, não, hein? Ih, fudeu. Ih, fodeu. Hoje, hein? Olá. Olha, Nes. Já era. Tô fazendo o carro de Enes. Aí, pega um litro que tá lá atrás, lá. Ô. Deixa eu ver. Tá até o ó. Aí, tá lá. Tá ficando bom, né? Tá vendo? Nós estamos fazendo a rotatória aí na dimensão. Pegamos um ângulo aqui, numa linha aqui, né, Sonev? Vai ficar todo. Vai fazer o raio do ângulo aqui perfeitinho. Os alunos agora vai dar tudo certo pra eles, né? Nessa rotatória aqui. Olha lá, a Soneví já tá concluindo, ó. Belezinha. Vamos aí, né? Vamos aí, gente, agora cai depois. Buenas. Obrigado.